Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, se fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte galera, tamo de volta com Detroit Become Human, vamos nessa, continua aqui, caraca, eu tô muito frenético nisso, tá muito bom, cara, tá muito bom, eu sei que tem uma galera na internet que já zerou o jogo, ah, não tive tempo ainda, mas eu sei que o que eu tô fazendo tá legal, eu tô gostando pra caraca, espero que vocês estejam gostando também, que isso aqui importa, né, tem que reiniciar aqui, vamos lá. Pistas para, pistas a analisar, vamos analisar aqui, pera aí. Achei uma, componente de perna esquerda e direita, em falta, incapaz de ficar em pé, pô, o cara perdeu o pé. O que que é isso, cara? Sistema em economia de energia com defeito, realmente tem um defeito bem grande. Dados de áudio corrompidos, apresenta danos, pô, áudio corrompido aí é difícil, né. Áudio corrompidos, ok. Visual interface mental corrompido, pô, tá tudo corrompido, cara. Substitua as pernas. L1. R1. O que será essa coisa que tá toda capenga? Achei tá bem capenga mesmo, hein. Ó, achei uma perna ali, analisar. Analisar a perna do cara. É compatível. Manda um Roryukin aqui. Tirou. Eita. O cachorro, nem doeu. Show, busque uma perna compatível. O cara tava sem as duas, o cara não, o... O robô. Foi, pernas colocadas, ok. Ah, fica de pé, garoto. Fuja do ferro velho. Cacilo do cara no ferro velho. Onde chegaram e poderam ser livres. Achei Jericho. Jericho. Achei Jericho. Find Jericho. Find Jericho. Deve ser maneiro inglês, hein. Inglês deve ser bem maneiro. Find Jericho. Cacilo. Vai, 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 vai. Tem que sacudir o joystick. De pé, meu filho. Tá assustado? Maluco. Ferro velho de androides. De robôs. Encontra a unidade ótica. Compatível. Agora chama compatível, pô. Finalmente. Por favor, por favor, não faz isso. Eu quero ver. Você é um robô. Vai, 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 vai. Só um robô. Só um robô, tranquilo. Literalmente é o sofrimento do robô. Se ninguém nunca viu, tá vendo a primeira vez. Eu vou sofrendo. Meu Deus, que drama. Compatível. Tirar. Vai, tirei o olho. Meu programa detectou uma anomalia. Entre em contato com a CyberLive para manutenção. Anomalia. E agora, tá encaixando? Tá encaixando. Tá enxergando? Aí, pô. Agora sim. Vamos tentar achar um processador de áudio aqui. Vários droids. Suba a ladeira. Agora eu vou subir até correndo. Suba a ladeira. Por onde? Por ali. Estou sumindo, estou sumindo. Aguenta aí. Vai, meu filho. Está fraco demais, cara. Vou segurar a R1 aqui para te ajudar. Vai, meu filho. Sobe, Cassilda. De novo. Vai, 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 vai. Sobe, desgraçado. Eu não sei quem é você, mas você já está dando muito trabalho. Está lavadinho agora. Está chovendo. Está lavadinho. Está lavadinho. Está lavado. Está lavadinho. Ahanka. L1. Eita, o que esse doidão está fazendo cara? Tá louco, o cara atirou. Ninguém nunca vai saber se ele é um robô ou se ele é humano. Sem aquela paradinha ferrou, ele tem total consenso. Caraca. Impressionante. Caraca. 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 Caraca.